Está começando mais um episódio The Publisher, meu podcast, aqui na Top View, em parceria com a Rick Podcast, uma empresa do Grupo Rick. Essa segunda temporada eu tenho o prazer de gravar toda ela na Casa Cor, na 29ª edição e no Espaço Arena Multifuncional, que também leva o nome do Grupo Rick. E por isso eu tenho um co-host nessa segunda temporada, André Henning, que está aqui ao meu lado. E nós vamos entrevistar, nesse episódio, a Samara Barbosa. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, meninos. A gente tem começado essas entrevistas perguntando assim, você é arquiteta? Sim. 20 anos esse ano. 20 anos? 20 anos de formada. E eu sempre tenho uma cara de menina. Obrigada. Jamais falaria que você tem 20 anos de formada, você parece super jovem. Três filhos. Três filhos? Três crianças. Então, gente, a gente vai virar esse podcast numa entrevista de como manter a jovialidade com a Samara Barbosa. E com a loucura de ser arquiteta ainda, né? Samara, por que essa loucura de ser arquiteta? A minha mãe brinca comigo até hoje que, desde criança, ela já sabia que eu seria arquiteta de interiores. Porque o que eu mais gostava, de pequena, era brincar de Barbie. Mas o meu passatempo, na verdade, não era brincar com a boneca. Era montar a casinha da boneca. Então, eu passava o final de semana montando a cozinha, a sala, fazendo almofadinha pra decorar o sofá. Então, eu acho que já tava ali no meu destino mesmo. E são 20 anos? 20 anos de formada. E você passou pra algum escritório até chegar o seu? Você já caiu direto no seu? Eu fiz estágio, né? Na época, com a Isabela Costa, ela tinha as contas da Pizza Hut, na época, toda a América do Sul. Então, na época que a gente desenhava tudo à mão, aquele chapéuzinho da Pizza Hut, eu desenhei muito à mão. Na verdade, a computação mesmo, a AutoCAD, veio no meu último ano da faculdade. Então, a faculdade foi sempre no Danquim, toda a mão. Aí, eu saí, eu sempre tive a vontade de estudar arquitetura na Itália. Então, eu me formei no meio do ano e, em agosto, eu fui pra Milão. Eu fiz um curso específico de interiores e iluminotécnico, em Milão, no Instituto Europeu de Design. Um ano depois, voltei pra Curitiba. Na época, em 2005, pra entrar na Casa Cor, você tinha que ter uma aprovação do currículo, né? Pela Dona Marina e mais um grupo. Então, ter feito esse curso fora, específico de interiores, foi muito assertivo pro meu currículo, porque daí, naquele ano, eu conseguia entrar. Fiz o banheiro do casal, em 2005, e foi premiado pela DECA, que, naquela época, né, existia a votação, entre os jornalistas, do banheiro mais votado. Então, eu acho que eu já comecei, assim, com o pé direito, muito legal na Casa Cor. Você já começou no primeiro ano, já voltou, já começou em Casa Cor direto. Exatamente. Já abriu o escritório. E abriu o escritório, tudo junto. Tudo junto. E são quantas edições de Casa Cor? Esse ano é a décima quarta. Teve dois anos de pandemia, que eu não fiz. E os anos que eu tive filho, eu não fiz também. Justo. É, daí dá uma pauzinha. Dá uma pauzinha, né? E mais ou menos, quantos projetos nesses 20 anos? Olha, eu vou te dizer assim, essa geração eu acho muito legal, assim, dos estagiários, porque eles já chegam contabilizando tudo, né? Ah, eu já fiz tantos metros quadrados de projetos, tantos... Eu não sou dessa geração. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho nem ideia. Uma vez a gente fez, até, né, com um funcionário do escritório, qual que era, mais ou menos, uma estimativa, mas eu não tinha nem como saber se eu estava muito longe. Mas eu vou te dizer que foram muitos, graças a Deus. Porque eu comecei a minha carreira na Casa Cor, né? E foi sempre, assim, um passo muito bem dado. Todos os anos que eu fiz sempre foram muito gratificantes do nosso trabalho, né? Ser conhecida, ser bem visto e ser elogiado. Mas nunca tive um ano que eu não tenha tido retorno especificamente de cliente na Casa Cor. E eu acho que, não é um segredo, mas, para mim, desde o primeiro momento, eu sempre fiz um ambiente na Casa Cor, criando essa persona, né, esse cliente fictício, mas um cliente, na minha cabeça, real. E o meu desejo sempre foi de fazer um ambiente real, que os visitantes pudessem entrar no meu espaço, tendo essa visualização, ah, eu queria ter esse ambiente na minha casa. Então, eu sempre tive muito essa premissa, de ter ambientes reais, né, que as pessoas pudessem realmente ter esse desejo e transformar aquilo para a casa deles. Então, eu acho que é um segredo, não é um segredo, mas é estar ali, né, o resultado de todo ano estar na Casa Cor e realmente ter sempre esse retorno. Que a gente, na verdade, faz a Casa Cor também com essa intenção, né, de ter um retorno. E como funciona o seu processo criativo? Porque você falou, né, um pouco do que você já gosta e como você enxerga, por exemplo, quando você faz o ambiente na Casa Cor. Mas quando chega o cliente para você, como funciona esse processo criativo? Você escuta ele, vai para a prancheta? Ou você vai fazer uma pesquisa antes? É, na verdade, eu desenho ainda, ainda até hoje, eu desenho tudo à mão, né? Graças a Deus que eu tenho a equipe que desenha essa nova geração. A gente vai fazer o ranking. Porque, assim, nós temos que entrevistar pessoas que desenham à mão e mandam para a equipe. E tem gente que fala, não, eu já vou direto para o computador e começo a projetar. Você ainda gosta de fazer na prancheta? Não, o meu é tudo à mão. É tudo à mão. Eu faço os meus croquis, faço o meu 3D à mão, né? E aí eu passo para a minha equipe. Mas o meu processo, na verdade, é assim. O cliente já chega, né, com algum desejo, enfim, ou porque realmente já viu o meu trabalho. A maioria realmente é indicação de outros clientes. Então, a gente já faz uma primeira reunião mais assertiva, né? Um briefing bem específico para cada situação, para cada cliente. E, geralmente, três a quatro semanas depois, é a nossa primeira reunião já de apresentação de projeto. Mas nessa primeira apresentação, eu não faço só a planta, o layout. Eu já trago todas as imagens 3D com tudo que eu já estou propondo ali. Qual o revestimento da parede, aonde vai ter obra de arte, aonde vai ter painel de marcenaria. Porque eu parto do ponto que eu não sei qual é o entendimento do meu cliente tridimensional, né? Às vezes, tem cliente que entende muito bem uma planta, como tem, às vezes, clientes que não entendem nada. Então, o 3D, mesmo eu não fazendo, ele, na verdade, é uma ferramenta importantíssima para o nosso dia a dia, né? Porque ali o cliente não tem dúvida. Então, essa minha primeira reunião já é 90% assertiva. Porque, além do cliente já sair encantado nesse primeiro momento, eu tenho muita pouca alteração. Então, é um retrabalho, é uma etapa que já é mais assertiva dentro do processo de escritório. E quando o cliente... Desculpa. Não, não, pode continuar, que eu ia falar outra coisa. E quando o cliente chega para você e começa a falar do que quer, desejo e tudo mais, na sua cabeça já vai... Já projeta na hora? Sabe que, às vezes, não na hora, mas, assim, às vezes, tem muito isso, assim, né? Às vezes, tem pessoas que a gente tem uma empatia tão imediata e, conforme vai desenvolvendo essa primeira reunião, você já vai ali, né, pensando, nossa, isso vai ficar muito legal e tal. Então, tem algumas que, depois do briefing, eu já sento e eu já faço algumas anotações, porque eu já, na hora, já vi que aquilo ali vai dar certo. Mas nem sempre assim, né? Às vezes, né, André? Tem que pesquisar mais, tem que pensar. Às vezes, a gente tem uns certos bloqueios. Às vezes, tem projetos que nos desafiam mais, mas eu vou ter que dizer que os que desafiam mais são os mais gostosos, né? É o que faz a gente vibrar mais. Brilhar o olhar, né? E eu queria te perguntar, hoje, o teu nicho é muito mais o residencial, né? Na verdade, sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi. Você se aventura em outros nichos também ou você focou em residencial e é isso? É 100% interiores, 100% residencial. E o que uma... Eu faço, na verdade, assim, já fiz alguns consultórios médicos, mas é só quando já é meu cliente. Se não, não. E o que uma casa pra você tem que ter? Conforto. Conforto. Eu acho que a gente tá... Eu, né? Tenho uma família grande. O conforto é primordial, porque a gente tem um dia a dia tão corrido. Chegar em casa e você ter um espaço confortável, agradável, né? Que acomode bem teus filhos, tua família. Eu acho que isso é essencial. Quer entrar nos perrengues? Eu queria, antes de fazer os perrengues, eu queria saber hoje como você define teu estilo. Fiquei curioso pra saber, porque eu vejo, como arquiteto, eu consigo, acho que, ler o estilo seu e de alguns arquitetos. Mas você vê hoje que o público vê como, como você define seu estilo de trabalho? Eu acho que eu tenho um estilo mais clean, mas eu gosto sempre de ter uma pincelada clássica. Eu gosto muito do toque clássico. Isso me agrada muito. Legal, legal. Vamos pro perrengue, Marcos. Vamos, vamos, perrengue. Eu adoro a parte do perrengue. São 20 anos de... Com três filhos, eu acho que já tive bastante. E com cliente, qual foi perrengue de projeto? Não precisa citar nome, não precisa citar... Já teve alguns? Ah, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que acontece, porque obra é sempre uma aventura e uma surpresa. Então, eu realmente faço a assessoria, para os meus clientes das minhas obras. Eu tenho uma equipe muito bacana já comigo há quase 20 anos. Mas eu acho assim, independente de ser nossa obra ou mesmo de fornecedores, o que faz um bom profissional e um bom fornecedor é como ele resolve esse perrengue. Então, isso para mim faz toda a diferença na escolha dos meus fornecedores. Qual é esse pós-venda? É muito mais importante de como é a pré-venda. Então, acontece, claro, né? Eventualmente, um problema ou outro, mas eu tenho, graças a Deus, clientes muito bacanas e muito abençoados, que eu gosto muito de falar. Então, acabam se tornando meus amigos. E eu já resolvi muita coisa de obra que o meu cliente não ficou nem sabendo. Então, essa confiança é muito importante. Eu sempre falo isso para os clientes e para os fornecedores, né? Que a gente... Obra vai ser perrengue, vai ser dor de cabeça, vai ser estressante. Ninguém vai ficar feliz o tempo inteiro, porque a obra, ela é pesada, né? A gente fica lá, às vezes, um ano com a obra rolando, mais tempo. E o cliente investindo, né? Investindo, e a gente com energia, o cliente financeiro. Então, todo esse pacote emocional, ele tem altos e baixos. E aí, na hora de causar essas situações que a gente... Cabe a nós fazer uma barreira para o cliente nem sentir. É, tem uma certa blindagem, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu falo muito na minha primeira reunião. É uma confiança mútua. E tem que ser uma relação muito honesta dos dois lados. Então, o cliente precisa realmente confiar em mim, na minha equipe, que eu vou fazer o melhor e eu vou entregar o resultado, que é o projeto que ele comprou. Então, eu acho que está aí o retorno da indicação para os demais clientes futuros que aparecem. A gente realmente honrar com o que a gente vende, né? Porque quando o cliente te contrata, ele está comprando um papel. Então, pelo menos a minha educação, os meus pais me educaram dessa forma. Honre sempre o teu nome. E quando eu abri o meu escritório, a primeira coisa que eu pensei foi justamente essa. O meu escritório tem que ter o meu nome. Porque a gente tem que honrar o que a gente está fazendo e a confiança que essa pessoa está depositando em você por estar te comprando um papel. Então, eu acho isso fundamental. Nós estamos em mais um episódio The Publisher, um podcast da Top View, em parceria com a RIC Podcast, uma unidade do Grupo RIC. E ele está sendo gravado diretamente da Casa Cor, na 29ª edição. Eu estou com a arquiteta Samara Barbosa e a gente vai entrar agora no tópico Ambiente e Casa Cor. Seu Living Arts, de onde veio a inspiração? O que te moveu a fazer ele? Então, o Living Arts veio da seguinte forma. Eu queria... Eu tenho, na verdade, uma queda muito grande por home. Eu amo fazer home theater. É uma cerejinha do bolo para mim. E eu já fiz alguns nessa jornada de Casa Cor. E esse ano eu falei, não, vamos dar um tempinho no home. Vamos fazer um Living. Mas depois de dois anos de pandemia, que realmente a última Casa Cor que eu tinha feito foi em 2019, em 2020 eu tive uma filhinha, e eu achei que, com esse pós-pandemia, que todo mundo viu como é gostoso você estar em casa, com conforto, receber bem amigos e família, eu queria fazer um Living Funcional, onde eu tivesse espaço para as pessoas estarem, independente de eu ter três setores no ambiente, que todos se comunicassem. Então, eu posso estar ali recebendo 20, 30 pessoas e todo mundo está integrado. E isso, para mim, é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto muito de receber família e amigos. Eu vou pedir... Não, não tem problema. Eu vou pedir para o pessoal trazer um copo d'água para a Samara. E daí o pessoal já vai trazendo o copo d'água e a gente vai conversando aqui. Daí a gente fica mais tranquilo. Eu queria perguntar também, enquanto a Samara vai tomando uma aguinha aqui, que a gente está... Tranquilo, tranquilo. Você quer esperar um pouquinho? Eu posso pausar? O Murilo está trazendo um copo d'água para a Samara. Samara. Boa. Obrigada. E podcast é assim mesmo, então é bem tranquilo. Óbvio, é um perrengue. A gente falou de perrengue, está aí o perrengue nosso. Está aí, está aí. E eu estava falando sobre... Eu vejo que a Samara sempre traz muita elegância, sofisticação, um toque muito de personalidade nos ambientes dela da Casa Cor. Eu reparo isso muito. E eu queria saber desse teu ambiente. Eu tenho um cantinho do teu lá que eu olhei e falei, cara, esse cantinho está muito legal. E eu queria saber do teu olhar, qual é o teu cantinho preferido do teu ambiente? O que você fez lá que você falou, olha, aqui ganhou meu coração. Eu gosto muito do cantinho que tem um revestimento, que é um lançamento da Roca, que imita um granilite. E ficou as poltronas ferrugem, com o pendente do Tom Dixon. Eu achei, e os dois quadros mais geométricos dos José Gonçalves, eu achei que ficou assim muito interessante. Gostei. Foi o canto que eu também olhei e falei, caramba, esse cantinho aqui, quando eu olhei ele... Ficou interessante, né? Ficou lindo demais. Também gostei dali. Tirando o Samara, a arquiteta que atende os clientes, existe uma Samara que é esposa, filha, mãe, e que tem gostos, e que todos os dias esses gostos vão prevalecer também, e vão conjugar com outros. Como é a sua casa? A minha casa é... Bom, a minha casa é super agitada. Eu tenho três crianças, né? Uma menina de três, um de oito, e um de onze. Um de nove e um de onze. Faz amanhã o aniversário. A nossa casa, na verdade, assim, esteticamente, claro que ela tem o meu estilo, né? Porque eu gosto muito de receber, gosto muito de estar com a casa cheia, até porque eu falo muito, então, né? E depois que a gente tem filhos, a gente agrega muito mais amigos, porque daí a gente tem os amigos, os pais dos amigos dos filhos. Então, a nossa casa foi feita realmente para isso, um espaço aberto, amplo, com a cozinha integrada, porque o meu marido gosta muito de cozinhar, então, a gente gosta muito de receber bem, e tem que ser um espaço, assim, né? Que privilegie essa convivência social, mas, ao mesmo tempo, lembrando que a gente tem três crianças que gostam muito de brincar e não são dos jogos. Então, a minha casa tem muita vida. Chegou o momento mais temido dos podcasts, na primeira e segunda temporada. Ping Pong. Vamos lá. Viagem inesquecível. Milão. Foi onde eu conheci o meu marido, quando eu fui estudar. Ele é daqui de Curitiba também, também estava estudando. Que romântico. E a nossa história é bem legal, porque eu fui de Curitiba a Milão para conhecer o meu marido, que também é de Curitiba. E lá vocês se conheceram, se apaixonaram e voltaram juntos? Eu voltei antes, né? Morei um ano lá, voltei em agosto, e ele voltou em dezembro. Olha só, né? Coisa de filme. É. Vai lá. E qual o maior orgulho da sua carreira? Uma que me marcou muito foi a Casa Cor de 2008. Foi no Clube Concórdia. Eu estava já há três anos na Casa Cor, e naquele ano, né? Eu fui privilegiada em fazer a suíte do casal. E era um ambiente, na época, né? Diferente de como funciona a setorização hoje, era um ambiente muito visto. É muito importante da casa. Então, foi um grande marco para mim, porque foi o ano que eu casei, e aquele quarto eu levei para o meu apartamento. Foi o meu quarto. Então, ele teve um significado sentimental, mas aquele quarto até teve uma publicação do livro de 20 anos na Casa Cor. Ele teve uma página dupla, porque foi muito marcante. Era um painel recortado a laser, e naquela época ninguém tinha feito isso. E ele era iluminado com o desenho de um tecido que tinha na cama. E impactava muito visualmente. As pessoas, quando entravam, olhavam diretamente esse painel que subia atrás da cabeceira e ia no teto, todo iluminado, com o arabesco, com o toque clássico, que eu sempre gostei. E eu fiz muito quarto daquele. Aquele ano chegou um momento que deu um bloqueio. Eu falei, não sei mais o que desenhar nesses painéis, porque eu vendi muito aquele quarto. Então, foi muito legal. Um momento que você voltaria, um dia. Tipo, eu voltaria nesse dia, se você pudesse. Pessoal, não de trabalho, né? O que você quiser. O dia que cada filho nasceu. É sempre inesquecível. Se você tivesse que usar apenas um elemento, sempre em todos os seus projetos, que elemento seria? Ai, eu tenho uma queda bem grande por Boiserri. Boiserri. Eu tenho uma queda... Eu acho que ela encaixa bem em tantas situações. Eu gosto muito dela. Então, eu acho que o Boiserri, ela tem um pedacinho do meu coração. Se você tivesse que escolher uma única palavra para a Samara Barbosa é, qual seria essa palavra? Samara Barbosa é, além de tagarela. Ai, eu acho que sou muito alegre. Alegre? Alegre. Estou muito feliz. E essa foi a edição do podcast com Samara Barbosa, que está com o Living Arts aqui na Casa Cor. Samara, muito obrigado. Obrigada por convidar. Por você participar. Obrigada. André, é isso? Isso aí. Obrigado por participar. Adorei saber um pouquinho mais de ti e sucesso sempre. Obrigada. E é isso. Escute em todos os episódios, em todas as plataformas digitais, no site da Top View, do Rick+, nos perfis dos arquitetos, da Casa Cor. E é isso aí. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.